A gente veio trazer aqui pra vocês uma dica muito importante Pra que vocês possam estar aumentando a durabilidade da sua bateria Em 100% ou mais, tranquilo Então preste atenção, porque se você utiliza aí pra jogos ou aplicativos Como Instagram, Telegram, Facebook E o seu celular acaba descarregando aí do nada Ou até mesmo quando você vai, coloca, vai dormir E você deixa o seu aparelho ligado Quando o seu aparelho está desligado Preste atenção que a gente vai fazer algumas alterações E vai revelar pra vocês algumas alterações aí de fábrica Que a gente vai modificar pra que possa prolongar a sua bateria, tranquilo Então o importante é que você compartilhe esse conteúdo Porque tem muita gente que vai precisar E você pode ajudar também essas pessoas gratuitamente Compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim Já deixa aqui no comentário se gerar qualquer tipo de dúvida Pra que a gente possa estar ajudando vocês mais efetivamente, tranquilo Pode deixar nos comentários, a gente vai estar respondendo Preste atenção, é o primeiro passo da gente, pessoal É bem simples, não tem o que se fazer Faz aí no seu aparelho E qualquer dúvida, deixa nos comentários A gente vai estar vindo aqui nas configurações Assistência do aparelho A gente vai estar clicando aqui nessa opção Interessante é que você venha logo nessa opção aqui de bateria É claro que dependendo do seu aparelho Esse nomezinho aqui, vocês podem ver Assistência do aparelho Pode aparecer de uma outra forma Pode aparecer até bateria Então se você clicar Você vai estar acesso aqui a bateria Na opção aqui de bateria Como vocês podem ver Tem o gerenciamento de energia de aplicativos Tem aqui carregar Tem aqui uso da bateria A gente vai clicar aqui em uso da bateria Essa questão aqui do uso da bateria Ela acaba revelando pra gente Alguns aplicativos que estão consumindo Certa quantidade de bateria Então eles vão estar aqui sendo apresentados Em ordem de consumo Quem está consumindo mais fica em primeiro Então esse jogo aqui, por exemplo A gente vai estar clicando Ele, como vocês podem ver aqui É 32,5% E nesse outro aplicativo aqui Como seria o YouTube 10% Então o que é que significa Esses valores aqui, pessoal É o valor de consumo Tanto ele consome memória RAM Porque está ligado em segundo plano Como bateria Ou seja, o grande vilão O grande problema da bateria do seu smartphone São esses aplicativos Nesse caso aqui são de jogos Mas no seu aparelho pode variar Pode não ser de jogo Pode ser WhatsApp, Telegram, Instagram Que pode estar rodando em segundo plano Mesmo você saindo desses aplicativos Então a gente vai estar clicando aqui no aplicativo E a gente vai suspender esse aplicativo Então como vocês podem ver Em segundo plano Tem aqui menos de um minuto Ativo Total uso da bateria 32,5% A gente vai estar clicando aqui Por exemplo Suspender aplicativo Suspende esse aplicativo imediatamente Quando não está em uso Então a gente vai estar clicando aqui E vocês vão ver Que realmente Vai ser efetivo Para o seu aparelho Então preste atenção Que essa é a primeira dica É bem simples Então você vai fazer Para todos os aplicativos Que você achar necessário Que você deve fechar Em segundo plano Tranquilo? Então preste atenção Primeira dica foi essa São três dicas A última que é a mais importante Mas vamos nessa sequência aqui No passo a passo A gente vai estar clicando aqui Voltando na verdade E vocês vão ver aqui A seguinte opção Opção de desenvolvedor Essa aqui seria uma opção Muito importante Porque tem vários itens Que a gente precisa alterar Entre eles Que o serviço em execução Preste atenção Porque aqui A gente pode ver O consumo de memória RAM E o consumo de memória RAM Está diretamente relacionado Ao consumo de bateria Por que isso? Porque o consumo de memória RAM Exige do processador Uma certa energia Se exige uma certa energia Ela vai pegar de onde Essa energia? É da própria bateria do aparelho Então você tem que estar vendo Quais são esses aplicativos Que estão consumindo Muito memória RAM Para que você possa também Estar suspendendo As atividades dele Em segundo plano Por exemplo A gente vai clicar aqui Nesse aplicativo É claro que os aplicativos De sistema Na verdade Esses aplicativos da Google Aqui por exemplo Google Play Service Esse tipo de aplicativo Que são aqui do aparelho Que já vem Oriundo do seu aparelho Não mexe aí Para não estar travando O seu aparelho Então aquilo só mexe Nesses aplicativos Que você baixou Como Instagram Telegram, Facebook Alguns jogos Então clica aqui por exemplo Nesse de bateria Que a gente tinha Baixado esse aplicativo A gente pode colocar Aqui em parar Esse aplicativo E você já vê Que vai diminuir A memória RAM Do seu aparelho E consequentemente Vai diminuir O processamento De energia Que está sendo enviado Para estar abrindo A questão Expandindo essa memória RAM Que consome muita bateria Então é ideal Que você pare Esse aplicativo Freia esse aplicativo Que assim ele vai consumir menos Preste atenção Que são diretamente relacionados Esses tipos de problemas Relacionados A consumo de memória RAM Então a gente vai estar Voltando aqui também A nossa terceira dica Que é fundamental Está diretamente relacionada As configurações Primeiro O interessante é que você Não deixe ligado Essa questão aqui De Bluetooth Por exemplo São algumas dessas opções Que a gente acaba Às vezes deixando ligado E às vezes Por estar ligado Vai consumir muita energia Da sua bateria Então aqui por exemplo No Bluetooth Deixe ele sempre ligado Caso você esteja Em casa Sem um carregador Em alguma situação Sem carregador Ative o modo de energia Para assim prolongar Mais aí a sua bateria Também Tranquilo Então essas são Algumas configurações Agora preste atenção Nessa liga Que a gente vai estar Informando agora O interessante é que Se você está em casa Está com o Wi-Fi ligado E o seu dados móveis Ligado também O interessante é que Você desligue um dos dois Não é interessante Você estar ligando Por exemplo Os dados móveis Do seu aparelho Você vai ter que deixar Ou um ou outro ligado O importante é Não deixar os dois ligados Porque aí você vai estar Consumindo e dobrando O consumo da bateria Do seu aparelho Então quando você estiver Num ambiente que tem o Wi-Fi Pronto Deixa ele ligado Agora se você está Num ambiente que não tem Wi-Fi Deixe o dados móveis ligado Por exemplo E desliga o Wi-Fi É muito interessante Você prestar atenção Nesses detalhes aqui Que vai estar tirando Você do sufoco Quando você estiver Aí precisando demais Economizar a bateria Tranquilo Agora tem um detalhe importante A gente gravou um vídeo Que a gente vai estar Deixando aqui para vocês É muito importante Uma técnica aí Também de calibração Como também De estar tentando Recuperar essa bateria Do seu aparelho Fazendo alguns procedimentos A gente vai estar aparecendo Aqui do lado esquerdo Do lado direito Então é uma dica Muito importante Para que vocês possam Estar aumentando A memória RAM Do seu aparelho É uma dica síntese Mas que pode trazer Vários benefícios Em relação ao travamento Ou até mesmo Um aparelho que fica Reiniciando e desligando Do nada Tranquilo Então para você resolver Esse tipo de problema Você precisa aumentar Aí a memória RAM Do seu aparelho E é muito simples A gente está fazendo Esse tipo de procedimento A gente não vai precisar Baixar nenhum aplicativo Inclusive Se você tem Qualquer tipo de dúvida Deixe aqui nos comentários Porque a gente vai estar Respondendo em relação A esse tipo de conteúdo Tranquilo Então deixe aqui nos comentários Qualquer dúvida Que venha a surgir Caso você tenha Qualquer tipo de dificuldade Durante o vídeo Então aqui O primeiro passo da gente É clicar aqui em configurações Em configurações A gente vai estar vindo aqui Na opções de desenvolvedor Caso você não tenha Essa opção de desenvolvedor Ativada Deixe aqui nos comentários Porque a gente vai te ajudar A ativar essa opção de desenvolvedor A gente vai estar clicando aqui Em opções de desenvolvedor Aqui a gente vai estar procurando Por serviços em execução Como vocês podem ver Serviços em execução Traz todo o mapa Do consumo da memória RAM Do seu aparelho E é aqui O nosso grande objetivo Da gente estar aumentando Essa opção aqui de livre Aqui como vocês podem ver Esse aparelho Ele possui 3GB de RAM Então aqui é dividida em Sistemas, aplicativos e livre Ou seja Sistemas e aplicativos Elas estão aqui Consumindo aproximadamente Aqui 1GB E aqui mais outro giga Então 2GB aí Aproximadamente de consumo Então isso faz com que Torne justamente livre Apenas 1,2GB de RAM Então esse número aqui É quem vai interessar pra gente A gente precisa Na verdade sempre manter Esse número aqui Mais livre possível Sem consumo de memória RAM Porque isso vai trazer Vários benefícios Agora preste atenção O que acontece no dia a dia No seu aparelho Você sempre vai estar Abrindo aplicativos De redes sociais De jogos E isso faz com que O seu aparelho Consuma muita memória RAM Então vamos fazer Uma simulação aqui Praticamente do que acontece No dia a dia de vocês A gente vai estar abrindo Aqui um aplicativo Pra que vocês possam ver Como é que funciona aí Mais ou menos Esse consumo aí De memória RAM Tranquilo? Então a gente vai estar Abrindo aqui o Tik Tok Poderia abrir Qualquer outro tipo De aplicativo na verdade Mas a gente vai estar Abrindo aqui o Tik Tok Pra que vocês possam ver Como é que realmente funciona Então a gente vai estar Clicando aqui E no Tik Tok Nós vamos estar Passando pelo menos aí 4 a 3 segundos Então aqui a partir do momento Que a gente está Em 4 a 3 segundos A gente vai estar Saindo aqui do Tik Tok A partir desse momento Vocês já vão ver Que já vai ter uma alteração Lá na opção De memória do seu aparelho Então a gente vai estar Voltando aqui Certo? Vai estar voltando aqui Clicando aqui em configurações A parte de configuração A gente vai vir aqui Em opções de desenvolvedor A gente vai estar Clicando aqui Em opções de desenvolvedor Aqui nessa opção De desenvolvedor Como vocês podem ver A gente vai estar Voltando aqui Para serviços em execução A partir do momento Que a gente tem aí Os serviços em execução Vocês podem ver Que o Tik Tok Ele está consumindo aí 207 megas Então preste atenção Nesse número aqui Que ele vai aumentar A partir do momento Que a gente clicou aí No Tik Tok Poderia ser qualquer outro Tipo de aplicativo De rede social Ou até de jogo O seu aparelho Ele vai consumir memória RAM Então a gente precisa Justamente impedir Que ele faça Esse consumo de memória RAM Por exemplo Quando a gente sai Do aplicativo Então a gente vai estar Clicando aqui no aplicativo Vai estar clicando aqui Em parar o aplicativo E vocês vão perceber Que esse número aqui Ele vai aumentar Já foi para 1.1 Certo? Agora 1.3 E isso daí faz com que A sua memória RAM Ela aumente Facilitando a sua vida E com certeza Você vai estar evitando Problemas como Travamento Ou até mesmo O aparelho reiniciando E desligando É muito importante Caso você tenha Qualquer tipo de dúvida Deixar aqui nos comentários É interessante que você compartilhe Esse conteúdo Para estar ajudando Outras pessoas A estar fazendo Esse aumento De memória livre RAM Para que você possa estar Evitando problemas Como o travamento E outros tipos de problemas Em relação ao desempenho Do seu aparelho Tranquilo? Então se você gosta Desse tipo de conteúdo A gente tem outros vídeos Também aqui no canal Que podem te ajudar Bastante em relação A esse tipo de conteúdo Então se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E compartilha aí Esse conteúdo Nos seus grupos De WhatsApp, Telegram, Facebook Para ajudar outras pessoas Tranquilo? Então até o próximo vídeo E valeu!